Olha com alegria nós chegamos até você com mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM podendo levar a Palavra de Deus até você Estamos lendo alguns textos de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 13 Lembra que Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, tá bom? Estamos aqui à altura do capítulo 13 Havia naquela igreja de Antioquia, profetas e mestres Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram Esse texto narra lá na igreja de Antioquia, Antioquia da Síria Quando Paulo começa a sua primeira viagem missionária Aqui ele ainda é chamado Saulo, é daqui para frente que ele começa a ser chamado de Paulo Quando a igreja estava ali orando, buscando a orientação de Deus para os seus próximos passos Se você não sabe, até hoje a igreja ora e busca a orientação de Deus Para todos os passos que ela vai dar dentro da sociedade Por isso que quando a igreja sai para proclamar o Evangelho, ela sai sobre a orientação de Deus É o caso aqui de Saulo e Barnabé A igreja orando, jejuando, o Espírito Santo disse à igreja Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado E assim era um chamado de Deus para Saulo e Barnabé E eles então, orando, os despediram E a mão de Deus os guiou pela primeira viagem missionária Enviados pelo Espírito, eles desceram a Seleuça e dali navegaram para Chipre De Chipre foram para Salamina e assim anunciaram a palavra de Deus Nas sinagogas e também na cidade Olha que coisa maravilhosa Os missionários saem a campo para semear a palavra de Deus Jesus havia contado uma parábola Que o semeador saiu a semear Paulo ou Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo Eles saem aqui como aqueles semeadores que saíram a semear Depois o texto vai dizer que eles levaram também João Marcos com eles Era um jovem chamado João Marcos A pressão da primeira viagem foi tão grande Sobre os missionários que João Marcos ficou amedrontado e voltou É o escritor de Marcos, o Evangelho de Marcos E ele tão amedrontado ficou que voltou da metade da viagem Desta primeira viagem missionária Mas quando a igreja sai para o seu trabalho Ela sai sobre a orientação de Deus É Deus que está orientando aqui A primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo E esta viagem foi uma viagem muito produtiva Eles foram por uma região onde o Evangelho ainda não tinha sido pregado E pregaram ali o Evangelho E tantas pessoas que ouviram falar da pessoa de Jesus Cristo Filho de Deus que veio a este mundo para salvar os homens E eles creram em Cristo como seu Salvador Quem sabe você ainda não creu em Cristo como seu Salvador Jesus veio a este mundo para salvar os homens Ele veio numa missão de buscar e salvar o perdido Isso para nós não ficarmos perdidos aqui neste mundo Mas podemos caminhar numa direção certa Na direção do céu Jesus é o caminho É a verdade É a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por Ele Então eu quero também apresentar Jesus para você nesta manhã Assim como Barnabé e Saulo que saíram Para a sua primeira viagem missionária Para apresentar Jesus Como o Filho de Deus Como o Filho de Deus O ressuscitado O morto O ressuscitado O Salvador Assim também eu quero apresentá-lo a você nesta manhã É o mesmo Cristo É o mesmo Evangelho É a mesma graça salvadora Que Barnabé e Saulo anunciaram É que também eu vos anuncio Nesta manhã Para a salvação da sua vida Assim como eles fizeram Para a salvação daqueles que os ouviram Então que Deus te abençoe nesta manhã E que você possa olhar para Cristo Para ter nele a salvação e a vida eterna Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Amém